E aí, Arki, beleza? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que é recorrente, muitas pessoas me perguntam, relacionada diretamente a será que eu estou exagerando na minha solução arquitetural? Será que eu desenho uma arquitetura muito grande? Será que eu estou fazendo um canhão para matar uma formiga? Bora conferir esse conteúdo. Legal, Arki, uma pergunta que muita gente me faz, mas muita gente mesmo, direto, coloca ali poxa, será que eu dei a solução correta, a solução de arquitetura correta? Será que a solução que eu desenhei ali, os padrões, as abordagens arquiteturais, os frameworks, a tecnologia que eu utilizei, será que esse ciclo aqui está tudo certinho? Será que a gente aplicou isso aqui corretamente? E aí, a resposta que eu costumo dar é a seguinte, se você está com essa dúvida, é provável que você tenha pecado por excesso, principalmente, tá bom? Por quê? Porque se você está com esse tipo de dúvida, é muito provável que tenha faltado a etapa inicial do trabalho de arquitetura, que é o levantamento dos requisitos funcionais, não funcionais, de segurança e tudo mais, que é o que a gente chama aí de requisitos de arquitetura, RAs, tá bom? Então, se você não levantou todos os requisitos que impactam na tua arquitetura e avaliou isso, as chances são de que você cometeu algum tipo de excesso em algum ponto, tá bom? Por que excesso? Porque normalmente as pessoas vão ali para o pensamento de boas práticas, eu quero aplicar a melhor prática possível, o que o mercado está usando, que está todo mundo utilizando. Então, aí você vai ali, muitas vezes, para a arquitetura hexagonal, DDD e muitas outras coisas, e às vezes você não avaliou, às vezes você não tem informação subsídio para ver se aquela abordagem realmente é o que você precisa para o teu projeto. E é aí que mora o perigo. Todas as abordagens arquiteturais têm prós e contras. E se o seu projeto tem ali algum ponto muito forte que vai de encontro aos pontos contras daquela abordagem, daquele padrão arquitetural, daquela tecnologia que você abordou, etc, 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 o que vai acontecer? As chances são de que nem mesmo atendendo corretamente as necessidades estruturais do seu projeto, o teu desenho está. Então, é muito importante a fase inicial, a fase do levantamento dos RAs, entender o projeto, entender o que é o negócio e todos os requisitos que você vai precisar responder como. Lembrando, negócio vai dar o que e arquitetura dá como. Negócio fala, olha, eu preciso disso, disso e disso. Eu preciso de uma aplicação web para o usuário XPTO. E a arquitetura vai falar, legal, então, como é que eu entrego a melhor experiência possível, arquitetural estou falando, ok? Não estou falando de experiência de telinha. Para esse usuário, né, como que a gente vai fazer a aplicação ser rápida para ele, segura para ele e cumprindo ali todos os targets não funcionais que a empresa tem em relação a esse projeto. Legal, Eric, então, a dica de ouro para você não errar na hora de definir a arquitetura é, legal, eu vou usar uma abordagem X, um padrão de projeto Y, entende direitinho o que esse padrão tem de positivo e de negativo, o que ele traz de drawback, né, e com base nisso, principalmente nos drawbacks, você faz uma avaliação se vale realmente a pena ou não utilizar ele no teu projeto. Não sai utilizando a torta direita não, porque essa daí é a fórmula do erro, pegadinha que muita gente cai. Bacana? Esse conteúdo foi útil para você, então deixa aquele joinha maroto para a gente e não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Super abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.